Música Solta o que ta com o peitão grandão Solta o que ta com a bunda empinada Tá debruxado Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada S Popo Só ca-teca Só ca-teca dela Só ca-teca Só ca-teca dela Fala que ele é pequeno Soca checa Soca checa Dela LGB Soca checa Soca checa Dela Só porque ta com o peitão gradão Só porque ta com a boda empenada Só porque ta com o peitão gradão Só porque ta com a boda empenada Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada Soca checa Soca checa Dela Soca checa Dela Só porque ta com o peitão gradão Só porque ta com a boda empenada Tá debochada Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada Soca checa Soca checa Soca checa Soca checa Dela Aquele pequeno Soca checa Soca checa Dela LGB Soca checa Soca checa Dela Só porque ta com o peitão gradão Só porque ta com a boda empenada Só porque ta com a boda empenada Vou tirar tua marra na cama Pra deixar de ser malvada Soca checa Soca checa Tchau, tchau, tchau